Termina esta semana, dia 9, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Podem tomar a vacina crianças de 6 meses até 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas e gestantes, além da população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas. A meta é imunizar 80% dessa população. As vacinas estão disponíveis em todo o país em 65 mil postos de saúde e mais de 200 mil profissionais de saúde participam da campanha de imunização.